Meus amigos, depois de muito tempo, eu vou voltar a jogar Free Fire. Só que calma, levando em consideração, eu sou muito ruim em Free Fire, muito, mas muito ruim absurdamente, tá bom? E vocês vão ver isso, só que a gente vai jogar junto. Vocês vão ter que me ensinar como é que faz as paradas aqui, porque eu não faço ideia. Se vocês quiserem me adicionar, Aruan com A maiúsculo, Aruan 1V9. Coloco vocês na partida e a gente vai jogar junto. Aruan com A maiúsculo 1V9. V9, beleza? Não, é ao contrário. Não. Acho que é assim. É, assim mesmo. Maravilha. Eu não sei nada do Free Fire, é isso que tá me pegando mais, mas vambora. Fala de novo seu nick, Aruan 1V9, ó. Não, cria expectativas, já tô falando, hein? Faz muito tempo que eu não jogo, hein? Vamos cair aqui na clock. Vambora. E o cara caiu na Factory mesmo? Então a gente vai, um vai pra cada lado aí, irmão. Eu vou ficar aqui mesmo. A P90 é a Pelona? Beleza. Tá, tem uma pessoa que caiu na Factory. Não, caiu na casa aqui atrás. Então peraí, eu vou marcar ele aqui então. Dois caíram aqui. Pega aqui, pega aqui, pega a arma aqui. Vixe, mas olha só. Arma que eu já peguei. Que isso? O cara pegou a Kar98 e me derrubou. Meu amigo. Aí não. Não, 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 não. Os caras tão rushando aqui. O brother aí, me ajuda aí, brother. Tá chegando aqui, ó. Fudeu, meu bro. Você vai ter que fazer alguma play. Os caras vão vir me matar. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima. Jesus. Mano, vocês viram? Eu dei vários tiros no cara, velho. E o cara só tinha uma cara. O cara ficou mirando, tipo assim, na cabeça do cara por uns dois minutos, velho. Eu falei, Jesus, mano. Não é possível. Que isso aqui? Toque para usar o mapa do tesouro. Tá, eu vou tocar. Agora eu tenho que cair aqui? Peraí, esse mapa do tesouro vem o quê? Fala pra mim. O que que faz esse mapa do tesouro? Armas boas? Tá bom, tá bom. Armas boas. Vambora, então. Ah, é esse ponto amarelo ali embaixo. É esse ponto amarelinho aqui embaixo? É esse ponto aqui que eu vou pegar agora? Vamos ver o que que vem, então. Tá, o que que ele vem? Que isso? Que roubado, velho. Peraí, o que que veio aqui? Veio isso aqui, veio uma M4. Tá, são armas boas, eu imagino. Me ensina. Precisa do colete, caramba. Eu não tenho colete. Tá, agora eu tenho colete. Vambora. Ganhei um colete 3 aqui agora. É arma boa? Caramba, vocês só estão falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu não sei se é arma boa, caramba. Cagão? Peraí, então quer dizer que é bom? O que que é bom aqui? Fala pra mim. SVD é boa sim. Tá, SVD. SVD é essa aqui. Tá, saquei. Vamos pro Rio, vamos pro Abate, então. Caraca, tá difícil, hein? É, levou duas na cabeça e o cara não morre. Que isso? Mano, tava na outra arma. Puta que me pariu, velho. Vocês falaram que essa merda é boa, mano. Mano, vocês tão me passando a cal errada, velho. Tô vendo que essas armas não são boas bosta nenhuma. Só toma na cabeça quando o dano sai vermelho. Ah, então eu não tava dano. Aquelas armas eram ruins. Tá, beleza, beleza, beleza. Não, eu vou cair aqui em Potinque, ó. Potinoc aqui. Que era pra ser Potinque, né? Eu não sei se era pra já cair aqui agora, não. Tem ninguém caindo comigo. Beleza. Mano, o problema é que eu sou muito retardado. Eu já quero rushar e matar as pessoas, tá ligado? Tá, tem uma pessoa aqui, já vi. Não, 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 não. Tá, matamos um. Tem um brother por aqui, velho. Ah, moleque! Tá tirando, rapaz. Tem mais algum aqui? Começamos esse jogo, então. Opa, tem uma pessoa aqui fora. Achei. Vamos! Ai, 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 ai. Tá, 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 tá. Já achei você, já achei você, já achei você. Vamos! Vambora! Tô gostando, tô gostando agora do joguinho. O joguinho agora tá da hora. Preciso me fortalecer mais, senhores. Ainda tô achando que tô tudo cagado. Preciso pegar mais item, né? Tá, essa M60 aqui, ela é boa? Eu vou pegar no lugar disso aqui. O que que tem aqui? VSS. VSS é boa? Boca munição. Boca 3. Eu acho que eu perco vida, né? Quando eu faço isso, uma parada assim, né? A colete aqui. Vamos achar os meliante. Cadê os meliante? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, um espinão. Um espinão. Um espinão. Foronha 2. Não sei pra que que serve. Vambora. Dica, você pode sair do carro em movimento. Ah, é? Ah, então isso aí é quebradíssimo. Já vou poder usar isso aí, então. É mais caro aqui. MP5. Cartucho aumentado. Vambora. Tô precisando de um saco de pancada, velho. Uma panela. Não tem panela, não? Pera aí que o avião tá vindo. Onde tá o avião? Dropa aí. Ô! Que que é isso aqui? Que merda é essa? Tem um truck aqui, absurdo. O que que faz aquele truck ali, mano? M4A1. É melhor que SCAR? Eu vou pegar. Opa. Vamos, viado. Coronha 3? Que que é isso? Já deve ter. Que que é isso aqui? Tem uma bomba. Vou pegar essa bomba aí, não. Vambora. Ai, ai! Da onde eu tô levando bala? Mano. Mano. Que que é isso? O cara não leva bala, viado. Não. Aí, viado. Toma esse 103 aí. Eu não sei nem o que significa, mas toma. Caralho! O cara sumiu! Pera aí. Aqui. Sai fora, viado. Caraca, eu tô vendo que tem muito... Ai, 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 levando bala, levando bala, levando bala. Pera aí. Cadê o brother que tava aqui? Não quer morrer, não. Não quer morrer, não. Brother não quer morrer, não, mano. Nossa, mano. Você vai levar uma só agora, velho. Mostra. Mostra. Pera aí, ele morreu? Ah, achei o outro ali, ó. Ah, o Durk, se ele tiver uma... Ih, ele tá de AW. Ele tá de sniper aí, viado. Não dá pra trocar aí, não. Mas adivinha quem que tá na safe? E quem que vai ter que correr? É, viadão. Eu tô bem de boa aqui, viado. Você vai ter que correr. Eu não preciso correr, não. Ainda bem que essas coisas de posicionamento é igualzinho o pub, velho. Eu vou matar esse cara porque ele vai ter que correr. Ah, viado. Ai, não, 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 não. Moleque joga bem, moleque joga bem. Fudeu. Ui. Vai, safe. Me ajuda, safe. Ô, safe. Me ajuda, safe. Vem. Vem. Esse cara não morre. Esse cara é imortal. Vai, safe. Me ajuda, safe. Tamo junto. Agora eu vou pegar lá o... Ele deve ter alguma coisa boa. Não sei nem o que eu peguei. Vamos pro pau, vamos pro pau. Ó, tem um drop ali embaixo. Eu tô na safe de novo. Agora que eu tô vendo. Tá, o drop tá pra cá. Saiu um drop lá. Vambora, vambora. Tem cinco pessoas vivas ainda, mano. Tem um barril ali embaixo que me matou. Eu vi uma pessoa aqui e foi... Foi coisa minha. Eu vi uma pessoa aqui, viado. Vambora, vambora, vambora. Só que eu tô sem vida. Segura aí, aruando. Segura aí que o bagulho tá louco. Se eu ganhar uma já tá valendo muito, hein. Não sei jogar isso aqui. Vambora, vambora, vambora. Ai, 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 vi. Tchau, 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 tchau.